O que o policial precisa, civil, militar, TRF, PF, chama-se retaguarda jurídica. Eu vejo que no Rio de Janeiro, meus irmãos policiais militares lá, entra em confronto, se não atira, morre, se atira, vai para a cadeia. O que é esse prudente de instituto? Em operação, atirou, se o cara lá resolveu morrer, o policial responde, mas não tem punição. Se você aprovar isso, diminui drasticamente o número de mortes de noção no Rio. Então, eu estou criando a morte de marginais, quanto mais morrer, melhor. Na sua posição, como o senhor vê a questão da reintegração de impostos? Para mim, nem haveria reintegração de impostos. Eu tenho um projeto apresentado na Câmara, entrada nesse assunto, copiado e dele parte da legislação americana. Invadiu o teu apartamento, tua casa, tua fazenda, chumou nele e pôr o final. E pôr o final, acabou. A tua casa é sagrada e tem que ser, vindo da democracia, tua fazenda também, é a tua propriedade. A propriedade privada é sagrada. Qualquer invasão tem que ser repelida a tiro. E o proprietário responde, não tem punição. Se querem continuar com o presidente, bananas, frouxo, me tirem fora dessa jogada aí. Eu acredito que essas ONGs estimulam esses indígenas a tocarem o terror aí. Já dou um recado para elas. Se eu chegar lá, zero de recurso para a ONG, tá ok? Esses pilantras, grande parte de pilantras vão ter que trabalhar. E a FUNAI, deputado, o que vai virar? A princípio não vira nada, desaparece. Chega. Ou então a gente diminui o tamanho dela e bota a gente preocupada com o Brasil. Se eu fosse governador, eu ia cobrar do presidente do parlamento o escudente de instituto para que a operação, qualquer troca de tiro, o policial responde, mas não tem punição. Olha o exemplo que é os Estados Unidos. Por que lá é um país civilizado? Porque não fica com essa politicalha de direitos humanos, com essa historinha de audiência de custódia, política de desencarceramento, tem gente preocupada, porque a cadeia está cheia. Ô, malandro, vai no cemitério, vem com os inocentes lá dentro, produtos desses canalhas. Temos que acabar com essa história de sermos bonzinho. Violência, esse combate com energia, se for o caso, com muito, mas muito mais violência. Primeiramente, uma coisa que é rara no meio político, né? Que alguns acham que é virtude. Honestidade. Eu já fui testado, sentado na minha sala, no Jardim Baibosa, único, da base aliada daquilo que foi comprado pelo PT, citado pelo doleiro Alberto Sérgio, um dos três do partido que não pegou dinheiro lá na Pesla Vaz. Também, único, entre 1.428 candidatos, devia partido, teve dinheiro depois da sua conta, que devolveu. Eu fui elogiando até com o Ferandinho, eu não tinha essa forma de Brasília, ok? Porque o pessoal estava pressionando ele, né? Ele estava lá sob custódia, né? E aí, todo mundo é um macho, né? Estava portando eu na cara dele. Enquanto eu levei para a realidade, o que estava acontecendo. Ele falou que me conhecia, ele conhecia mesmo, né? Quem sabe, ele conhecia mesmo. E ele disse que era o único daquela comissão, da CPI do Narco-Tráfico, que ele tinha um rabo preso. Esse era o mínimo para você conversar. Mínimo. Tem uma polêmica na tua figura. Comunidade LGBT. O que é que o senhor considera, enquanto direitos dessa comunidade, políticas públicas, casa-eleito? Você acha que eu sou hétero ou o que o senhor acha? Sério, eu acredito. Ah, bom. A resposta é a minha. Eu também não sei se você é. Então, nós dois aqui, temos até o mesmo direito, cara. O que a gente faz entre quatro paredes, com uma mulher ou com uma mulher, ninguém tem nada a ver com isso. Claro, pode. Você lembra do PNC 122? Criminalizavam o pastor ou padre que, porventura, não realizasse um casamento na igreja? Se eu não vendesse esse relógio para consumir, desculpa aqui, tá? Não vendesse para você, esse relógio aqui, por R$10,00, né? E vendesse para ele por R$5,00. Caso você fosse gay, pelo projeto, você me denunciava, e eu era enquadrado, e me medi ombro. Eu não vendi para você, não vendi, não por você ser gay. Não vendi, porque nós conhecemos há muito tempo, e sei que você não paga, dá cheque sem fundo. Então, eu prefiro vender mais barato para ele, e receber. Isso estava no PNC 122. Agora, a minha bronca é contra o material escolar. Não pode nossos filhos de 6, 7 anos, ter acesso àquele tipo de material que eu tive acesso. Então, a tua crítica não é a respeito da comunidade que o cara está fazendo. Você não é disse que não sabe se eu sou alguém, você tem razão. Quem sabe sou eu. Se eu andei com homem até hoje, ninguém sabe. Ok? O que parece é você, né, cachorro? Não. E nem contra a união também. Se o cara quer ser feliz, um de nós dois, nós dois vamos namorar aqui agora. Pode ser feliz, pode. Tomar cervejinha ali, ficar no meio da soja até amanhã ali, no rádio roda. Somos demais, somos seres humanos. É aquela briga, então, hetra, branco, negro, pobre e rico. Cara, agora pintou, agora que eu tenho um jet ski, de 3 anos. Acabei de vender meu jet ski. Eu vendeu esse trem no Nite Massacre, porque você tem um jet ski, passa a ser crime. Você tem um carro melhor, é crime. Você tem uma propriedade, é crime. Aqui, todo mundo tem que ter chance, trabalhou, ralou, vá conseguir sua propriedade aqui, e vai ser feliz. No caso, o senhor já tem, em noite, que serão seus ministros? Eu já praticamente fechei com o Paulo Guerra, economia, cara de tênis, todo mundo tem que ter, todo mundo tem que ter reconhecimento fora do Brasil. No tocante à defesa, o general Heleno, uma pessoa que, no mínimo, vai indicar que vai ser o nosso ministro da defesa, o transporte, está caminhando aqui para, possivelmente, o general, e olha só, vale fazer uma composição, porque o Nício de Vila falou hoje, ele pode até ganhar a decisão, ele quer ver o dia seguinte. O que o Nício, o recado que o Nício está dizendo? Se você não der para nós tais ministérios, para a gente meter a mão, está certo? Você não vai ter apoio do parlamento. Essa é a resposta que ele está dando, ou não é? Ou seja, em vez de ele falar, olha, eu sou um político honesto, decente, assim como meus amigos aqui no PMDB, a culpa de Jucar, de Renan, de Sarney, nós somos honestos, é coisido no Brasil todo, vamos lançar a reeleição do Temer, que é o cara honesto, e vamos continuar trabalhando para o Brasil, e produzindo muito bem com o Tampuzano até agora. Não é isso? Não é essa a resposta certa? Não fica ameaçando. Os poderes são independentes, legislativo, judicial, executivo, são independentes. Eu formulo as políticas, eles aperfeiçoam a Câmara, aprovam com rejeito, e não já antecipadamente ameaçado. Agora, está o negócio, eu vou escolher, por exemplo, vamos supor, vamos supor, diz o defesa do general Mourão, vai chegar lá, eu nisso, eu quero que bode lá, o Zequinha Sarney, se não, eu não apoio você, o que vocês acham? Vamos trocar o Mourão com o Zequinha Sarney? PQP, não dá para fazer política assim. Agora, essa história de fazer política pela governabilidade, da forma como foi feita agora, não vai ser comigo. ou eu chego lá, isento, monta o meu time, escala o meu time, e vamos à luta, ou então estou fora. O que acontece? Eu sou o único, o único verdadeiro candidato, ou pré-candidato, sou eu, único, único. Os outros estão se articulando, procurando partidos, se compondo, se encontrando, fazendo conchal, não vão escolher seu ministério, eu escolho o ministério até começar as eleições, e não vão escolher por quê? Acabando a eleição, dá uma banana para o povo, e vai lá para o fim do mundo, lá na Lujaburu, ratear, lotear, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, BNTS, Ministérios, e o Brasil, são eles, eles que são o Brasil, e na verdade, você nem disse para o Brasil. O senhor já definiu, ou está em conversa avançada, com o candidato a vice, ou se ainda não, quem o senhor gostaria que fosse? Poderia ser uma mulher, o senhor acha que a presença feminina ajuda? Não, eu não posso pensar em voto, cara, eu não posso pensar em voto, para botar um cara de acordo com o gênero, o corpo de pele, a região do Brasil, tem que botar um cara do seu lado, que vai ajudar o Brasil, não, faltando outro, sobre aquilo, perguntar se o seu ministério vai ter mulher, tenho certeza que não vai ter mulher, na defesa, porque lá eu vou dar para as telas, e não tem nenhuma mulher para as telas, o resto, pode ser até tudo mulher, tudo afrodescendente, tudo gay, não tem problema nenhum, tem que dar conta do mercado, já vi que apareceu um candidato, tudo aqui, uma possível prisão do ex-presidente Lula, isso, de certa forma, pode ajudá-lo de alguma forma, em uma corrida futura presidencial? A prisão do Lula ajuda o Brasil, não como há pouco, o FHC e o Alckmin falaram, gostaria de derrotá-lo na Azul, o bandido merece a cadeia, não o voto, essa é a minha opinião, e já como eu sou um ser humano, nós estamos pedindo cadeia para o Lula, não vou pedir cadeia para ele, vou pedir cana, não, não, nós temos este quanto, навcão, tengamos, né, o mais nói, Obrigado.